Fala galera, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Gamer Shotcut e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo que eu quero mostrar esse garoto aqui em ação muita gente me perguntou, será que funciona um Blu-ray externo no Xbox Series S, no caso, que não tem disco e hoje a gente vai sanar essa dúvida eu fiz aqui a ligação do Blu-ray, mas eu quero mostrar tudo porque sempre fica dúvida sempre tem gente que entende mais um pouquinho e eu quero mostrar aqui que tá tudo ligado certinho pra galera da dúvida, que fica assim, ah, você não fez certo e tal já foi mostrado em vários sites gringos que isso não funciona mas eu vou trazer aqui porque o pessoal tá me pedindo no grupo e eu vou mostrar então, ele tá ligado aqui no Series S, tá ligado também no meu HD externo ali mas eu quero mostrar aqui o cabo dele aqui, ó esse é o cabo do drive de Blu-ray tá conectado aqui no fundo do Xbox é ele aqui, ó, vamos seguir ele aqui, ó tá certinho, conectado aqui, ó, no fundo do Xbox tá aqui 100% plugado e agora a gente vai fazer o teste aqui e eu vou fazer dois testes porque disseram que poderia não funcionar com o jogo, mas funcionar com o vídeo antes de mais nada eu quero pedir o seu like, que você se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, beleza? lembra também de checar se o sininho tá ativo pra você não perder nenhuma notificação mas tá aqui o drive vamos apertar aqui, né? ver o drive abrir pronto, o drive abriu vou colocar um disco vou pegar aqui o Gremlins bom filme vou pegar o 2 que é o Gremlins 2 tá em Blu-ray, como vocês podem ver fundo do disco conectar plugar ele aqui e esperar um pouquinho aqui, né? tá com controle aqui vamos ver se acontece alguma coisa então o leitor está lendo deixa eu posicionar aqui de uma maneira melhor pra vocês, peraí deixa eu puxar ele aqui colocar ele mais pra trás aqui ele já leu já apagou o LED, né? já leu vamos aqui ver se apareceu alguma coisa, né? que a primeira dúvida da galera vai ser se apareceu algo lá em configurações, né? então vamos lá em configurações e aqui em configurações a gente vai procurar em sistema não geral cadê dispositivos? eu lembro que tem aqui acessórios acessórios não tem só o controle só o controle como mostrado aqui mouse controle remoto recursos remoto e assistente digital em opções também não apareceu nada mais facilidade de acesso se alguém vê alguma coisa lembra de deixar aí no comentário, né? vamos lá aqui áudio só saída mono nenhuma opção aqui sistema informação do console nada em conta só tem as coisas da conta em geral configurações de rede nenhuma opção aqui diferente também volto a dizer aqui não enxerguei nada aqui que possa dar alguma luz então vamos lá em aplicativos em aplicativos em blu-ray o que é que a gente vai acontecer lá vamos ver e está abrindo o aplicativo este aplicativo requer um Xbox com unidade de disco ou seja, ele sabe que esse Xbox é um Series S que ele não tem unidade de disco e não permitiu então sendo assim ele não abriu o aplicativo mas vamos trocar aqui vamos tirar aqui vamos dizer que ele não reconheceu por algum outro motivo e vamos lá vamos tentar o jogo eu vou tentar aqui com Overwatch Game of the Year vamos lá de Overwatch e o disco vai começar a ler está acesinho ali na frente a luz azul pronto ele já reconheceu o disco está terminando a leitura do disco e nada acontece nada acontece também aqui não aparece uma outra aba nada com o jogo colocado então pessoal eu estou com um péssimo sentimento que isso realmente como os gringos já mostraram eu ainda não tinha feito porque desde antes eu sabia que já tinham testado e não tinha funcionado mas eu estou testando aqui com vocês e vamos lá e para quem fala aí que tem um menu secreto no Xbox vamos lá tem que encontrar esse negócio porque não aparece aqui não aparece continua sem mostrar aqui eu realmente não tenho uma ideia se alguém tiver uma ideia deixa no comentário de onde eu poderia encontrar esse suposto player já que o jogo está aqui dentro eu vou abrir aqui o jogo está lá dentro puxar aqui está na bandeja não detecta o jogo está colocado é o Overwatch tudo certo vou até dar uma limpada aqui está com a digital enorme aqui pronto eita agora está limpinho vamos lá vamos pôr o Overwatch aqui mais uma vez vou voltar para a tela inicial e nada acontece aqui porque realmente não era para acontecer o videogame realmente ele não pega essa opção de usar um Blu-ray externo para quem tem dúvidas sobre o modelo do Blu-ray eu vou tirar o disco assim que ele terminar de fazer a leitura ali não acredito que vai aparecer nada não tem por que aparecer já que a gente viu que nem o Blu-ray ele não quer rodar ele diz que tem que ter um Xbox com modelo de disco ele não funciona então ele está terminando de fazer a leitura do jogo ali mas este app requer um Xbox com disco então deixa eu tirar o disco de dentro para eu não abrir a bandeja com o disco lá para eu não virar o aparelho com o disco lá e dar problema deixa eu tirar ele aqui então guardar o jogo e aqui agora esse aqui para quem tem dúvida é um player da LG desse modelo aqui M.O. Disque parece o simbolozinho aqui da Dreamcast no O modisque ou madisque eu não sei o que ele quer dizer com isso deixa eu soltar aqui o power e o cabo para mostrar aqui os modelos aqui é esse aqui o modelo e não funcionou não funcionou aqui porém funciona normal no computador então galera dúvida resolvida não tem como juntar os dois aqui e fazer um Xbox X um Series X realmente não funciona e valeu pessoal até o próximo vídeo lembra de se inscrever aí no canal deixar o seu like compartilhar esse vídeo e lembra de ligar o sininho para não perder nenhuma notificação se alguém souber alguma outra maneira deixa aí nos comentários que a gente faz o teste aqui mas por enquanto eu não encontrei nenhuma maneira de fazer isso funcionar valeu e até a próxima pessoal lembra também de clicar aí no card do último vídeo que foi muito bom então se você quiser assistir nosso último vídeo ele explica muito bem essa questão do limite de espaço do Xbox valeu e aí e aí e aí